Oi gente, então vamos começar um vlog muito, hiper, muito, muito, hiper, mega, power, super especial que é o vlog da semana antes do casamento do meu irmão, gente, tô muito feliz, sério tem muita coisa acontecendo, hoje na verdade já é terça-feira, eu ia começar a gravar ontem mas eu até comecei, inclusive, vou botar o vídeozinho que eu gravei ontem aqui, mas vamos lá o que tá acontecendo domingo foi o pré, domingrão, sábado foi o pré-wedding e eu acompanhei tudo e aí ontem ficou pronto o vídeo do pré-wedding, porque o casamento é sábado, né e aí o meu irmão e a minha cunhada, que são os noivos, me mostraram esse vídeo e ficou a coisa mais linda do mundo e eu gravei um react a esse vídeo, então o próximo vídeo, depois desse que eu terminar de falar vai ser o react, ok e eu vou deixar na descrição o link do canal do pessoal que fez o filminho pra vocês assistirem, que eles provavelmente vão postar, então, postar no YouTube, né não vão postar com a música original por causa dos direitos autorais mas dá pra vocês verem porque ficou a coisa mais linda desse mundo bom, além disso, ontem eu fui comprar um baúzinho depois eu vou mostrar ele pra vocês, que agora tá lá no meu carro escondido porque eu bolei uma surpresa pra eles durante o casamento é uma parte da cerimônia que eles não sabem é a única parte da cerimônia que nenhum dos dois sabe que só sabe a família e alguns amigos eu tive ajuda na questão das ideias de algumas pessoas mas a ideia principal e tudo que tá rolando fui eu que fiz e eu tô muito feliz de fazer uma surpresinha pra eles é uma coisa bem simples mas vai ser muito engraçado, vai ser muito legal que eu vou entregar uma surpresa pra eles depois eu vou contar melhor, vou mostrar, vou falar como é que foi pra organizar que agora eles estão aqui em casa aí é meio ruim de falar, porque pode ser que eles escutem mas aí teve isso e eu fui comprar esse baúzinho que faz parte da surpresa aí agora de manhã eu vou fazer minha sobrancelha lá na The P.O. Action, que é onde eu sempre faço ela sempre fica perfeitinha pro casamento, né, tem que ficar bem certinho e que é bem importante e agora de tarde vai ter prova de cabelo e maquiagem eu vou fazer prova de maquiagem porque daí eu vou junto com a minha cunhada, né pra gente se divertir um pouco e ela vai fazer prova do cabelo e da maquiagem aí eu vou filmar algumas partes pra vocês não vou mostrar tudo, óbvio porque se não estraga a surpresa do próximo vlog mas eu vou mostrar a minha maquiagem eu vou mostrar sem problema nenhum eu não tô muito preocupada até porque eu não tenho uma maquiagem especificamente eu quero mais conversar com o maquiador e tal enfim, eu vou mostrar mas daí a dela eu vou fazer uns suspenses mas é isso por hoje ah, e depois que a gente sair do salão a gente vai buscar o meu vestido que eu tive que mandar fazer a barra e ajustar a alça aí a gente vai lá buscar aí depois vem pra casa e amanhã amanhã a prova do vestido dela a última prova, a prova final e eu vou junto eu não fui nenhuma prova ainda porque ela comprou o vestido em Itajaí que é a cidade dela, né nós estamos em Joinville e nunca dava certo de eu ir nas provas então a Nádia amanhã como eu tô de férias eu vou aproveitar e vou junto com ela ansiosa pronto eu vi ele filmando essa hora e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa música era brilhosa, né? Ai, meu Deus. Sabe que não chorei porque eu fico muito empolgada. É, eu tô muito empolgada. Tem umas lágrimas, mas elas não caem. É uma coisa de empolgação. É, tipo uma emoção. Ai, meu Deus. Tá chegando. Sim. Nossa, meu dedo torto. Vai que eu vou bateria. Ai, ficou lindo. Eu só não vou mostrar para os nossos sais porque eu quero que você já surpre... Ah, mais uma coisa que eu esqueci de contar. Eu não tenho bolsa prata, né? E eu vou usar tudo prata. E se eu não tenho bolsa prata, é por um simples motivo. Então, voltando. Fui interrompida. Se eu não tenho, ou é porque eu não achei uma bonita até hoje para comprar, ou que eu caso porque eu não uso. Eu não tenho sapato prata. Eu só tenho bijuteria, essas coisas. Joia e tal, prata. Mas bolsa e sapato eu não tenho em prata nenhum. E meu sapato não é prata, mas as minhas... As joias que eu vou usar é tudo prateado. E... Eu queria uma bolsa prata. Só que aí eu não gostava de nenhuma. Daí eu ficava olhando nas lojas aqui e falava... Ai, tipo assim, mas bolsa pega cara que eu não estava gostando. Tipo, eu compro as coisas caras, mas eu só compro se eu gosto. Tipo, se eu não gostar e eu achar que eu não vou usar, eu não compro. Eu prefiro não comprar. E fica só acumulando espaço no meu armário para daqui seis meses eu dar para alguém, entendeu? Então eu prefiro não comprar. Aí eu estava me enrolando e eu só vou usar a bolsa por causa do vlog. Porque daí eu posso carregar meu celular durante a cerimônia dentro da bolsa e eu consigo filmar as coisas mais de perto num outro ângulo para vocês. Aí eu estava, né? Meu, e essa bolsa, e essa bolsa e tal. Aí do lado de onde eu faço sobrancelha, aqui na The Peel Action, tem essas lojas da China, sabe? Tipo, que até a menina não fala nem português direito. Sério, muito engraçado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar aqui e de repente essa moça tem a bolsa prata. Daí eu perguntei. E, gente, ela tinha. Eu comprei duas. Porque estava 20 reais. Vou mostrar. Eu comprei essa, ó. Super brilhosa. Ó, 22 reais. Sério. Tipo, vale muito a pena. Porque, cara, eu não uso bolsa prata. Se eu não tenho, é porque eu não uso, entendeu? Então, achei que por 20 reais valia a pena. E essa aqui, ó. Que também foi 20 reais. E ela é tipo carteira dentro. E aqui pra você grudar seu celular, ó. E aqui tem lugar pra botar dinheiro, essas coisas. Eu achei muito legal. E aí, comprei. Comprei duas. Porque eu não sabia qual das duas eu ia querer. Depois eu vou experimentar o vestido. E vou ver qual que vai ficar melhor. Porque meu vestido é super simples. Não tem um bordado. Eu já dou um spoiler do vestido. Não tem um bordado. Não tem nada. Então, pode ser que a brilhosa fique um pouco mais chique, sabe? Mas eu gostei muito daquela outra. Por causa das coisas que tem dentro. Que dá pra botar dentro. Eu fiquei bem na dúvida. E aí, como estava 20 reais. Eu comprei as duas. E aí, é isso. Eu queria contar. Compartilhar. Que foi um achado. Porque, juro, eu estava procurando as bolsas. E, tipo, eu não estava gostando de nenhuma. Tipo, nenhuma, gente. A mulher da loja me mandou umas 10 fotos no Whats. E eu não gostei de nenhuma. Porque eu não gosto de bolsa prata. Aí, não... Tipo, eu ia comprar pra usar uma vez. Aí, eu falei... Ai, agora estou feliz. Estou bem feliz. Agora consegui o que eu queria. Sem gastar, que é melhor. Porque, tipo assim... A gente tem dinheiro. Mas não precisa jogar no lixo, né? E eu não gosto de jogar dinheiro no lixo. Então, é isso. E aí, noiva? Doentinha. A noiva está doente, gente. E eu estou ficando doente também. Mas hoje é dia de... Teste de cabelo e maquiagem. Estamos empolgadas. Sim. Tirando a minha... Teste de cabelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Enfim, é isso Queria só mostrar isso pra vocês E falar porque não vai ter nenhuma imagem Da prova do vestido, né Porque realmente Eu não fui e não deu Mas tudo bem, tamo aí Oi, tô com um pouquinho mais de voz Mas ela dá uma facada às vezes, mas tá bem Acabou de ser as fotos do pre-wearing, gente Tô muito feliz São muito lindas, a gente tá indo ver no telão que tem aqui em casa Pra gente ver bem as fotos E eu tô com o computador aqui que eu vou liberar vídeo E é isso, vamos lá, de pijama e... Meio ruim, mas vambora Espera gente, eu tô sem voz Mas a noiva está emocionadíssima Porque ela ganhou um sofá Ela ganhou um sofá Eu tava me filmando, mas agora é você, Juliana Não, não, gente Tchau Tchau Deu? Olha, eu acho que sim Bom, gente Acabei de tirar o pilates E quero aproveitar enquanto eu ainda tenho voz Pra gente conversar um pouquinho É... Deixa eu acender a música aqui Peraí Aí, melhor O que acontece? Então, hoje é quinta-feira, né Hoje a única coisa que aconteceu mesmo relacionada ao casamento Foi fazer as unhas E a gente foi Eu fui com a minha mãe comprar o vestido dela pro casamento civil Que é amanhã de manhã E ela ainda não tinha visto a roupa dela Aí, é... O que eu quero fazer agora nesse vlog? Eu vou colocar vídeos De coisas que aconteceram Antes dessa semana, né No caso, eu tenho um vídeo Meio que vlog Um vlog Do noivado deles Que fui eu que organizei Que eu tenho uma história bem legal Vou contar Se eu vou terminar de falar Eu já conto a história do noivado Vou colocar vídeo do chá de panela Vou colocar vídeo do pré-wedding E vou colocar vídeo de uma dancinha surpresa Que o noivo e os pais dos noivos vão fazer pra noiva Então vai ter vídeo de tudo isso agora Só vou contar a história do noivado O noivado foi surpresa Ela não sabia que ia ter, né E aí Quando eu cheguei no... Eu fui com meu ex-namorado Arrumar as coisas pro meu irmão lá No restaurante que eles iam E quando a gente chegou no restaurante Pra arrumar as coisas no horário que a gente tinha combinado Com o dono do restaurante A gente descobriu que o bairro estava sem água E que provavelmente nenhum restaurante daquela região ia abrir Eu já fiquei desesperada Comecei até a pensar em procurar outros restaurantes e tal Pra poder fazer o noivado Mas no fim o restaurante tinha um poço E daí por isso ele ia conseguir abrir Sem problema nenhum E daí a gente arrumou tudo Ficou lindo Teve fotos Pédulas de rosa e tudo mais E ele pediu em casamento Isso em 2017 No outubro de 2017 Então eu vou botar esse vídeo aqui E depois na sequência eu já vou colocar As fotos do chá de panela As vídeos do chá de panela dela Os vídeos do pre-wedding E os vídeos dessa dancinha É tudo em pouquinho, tá gente? Não tem muita coisa Porque eu não fiz vlogs, né? Mas assim, o chá de panela dela Fui eu que organizei Quase toda sozinha Tive ajuda só na parte das brincadeiras De uma outra madrinha E uma outra madrinha que me ajudou Na hora de montar a decoração Mas tipo, foi eu que organizei No geral, tudo assim Mas é muito legal assim essa fase, né? E aí assim, o que acontece? Amanhã o casamento civil E sábado é o casamento mesmo A festa, né? Então agora eu vou dividir Em mais dois vlogs Esse vlog termina aqui Com essas últimas imagens Que eu vou botar E aí o próximo vlog Vai ser de amanhã E da preparação Da gente se arrumando Pro casamento dela E o último vlog Vai ser só do casamento Que daí vai ser bem legal E aí é isso Acompanhem, tá? E se você gostou desse vlog Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário E é isso, tá gente? Então um beijo E até o próximo Então Oi Hoje é sábado 14 de outubro Hoje é o dia do levado Que meu irmão vai pedir A Ju em casamento E eu tô aqui No posto de gasolina Você no carro E daqui a pouco A gente tá indo lá pro Nil Eu e o boy Pra arrumar as coisas Fazer a decoração Ela sabe que vai ser pedido Em casamento Mas ela não faz ideia Que vai ser hoje Pelas coisas que ela fala Então eu tô bem animada E bem ansiosa E é isso Então continua Ah meu Deus do céu Vai ser hoje E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.